Olá amigos, um cafezinho aí? Eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês um pouco do desenvolvimento da escrita musical para a bateria. A nossa bateria, nosso instrumento, é um instrumento que, na verdade, não foi inventado de uma hora para a outra, como vários instrumentos foram, o nosso instrumento foi acontecendo. Tem vários fatores que contribuíram para o surgimento da bateria, dentre eles a gente pode destacar três que eu acho fundamentais. Primeiro foi o fim da escravidão nos Estados Unidos e, com isso, a urbanização, a saída dos negros da área rural dos Estados Unidos para a área urbana. Esse é um fator. Teve outros fatores também como o cinema mudo e também o teatro vaudeville. Eu sugiro a vocês pesquisarem bastante sobre esses assuntos em si e como eles convergiram para o surgimento do nosso instrumento, para a música se tornar urbana e, se necessário, ter uma marcação rítmica mais efetiva e o surgimento da bateria. No começo, a bateria desempenhava um papel muito importante na música da época, principalmente jazz, blues, ragtime, todo esse cenário musical do final dos anos 1800. E, à medida que essa música foi se desenvolvendo, foi sendo desenvolvida também uma escrita para o instrumento, para a bateria. Basicamente, no começo, a gente tinha, na bateria, com o bumbo, caixa e o tom-tom chinês, um prato de condução e, mais tarde, por causa do grande Joe Jones, ele sugeriu a Slingerland que subisse o cano da máquina de shimbal para que ele pudesse também tocar o shimbal high-hat, os dois pratos, com as mãos. Então, a gente acabou tendo que, a partir de determinado momento, um padrão de bumbo, caixa, tom-tom surdo, shimbal e prato, ou pratos. Então, considerando os tambores e considerando um pentagrama, uma pauta musical, pentagrama, para quem não sabe, vem do grego. Penta, cinco. Grama, linha. Portanto, cinco linhas. Essa pauta com essas cinco linhas, ou pentagrama, onde a gente escreve música, com todos os instrumentos, a gente considera também os espaços que existem entre as linhas. E a gente conta cada linha e cada espaço sempre de baixo para cima. As linhas um, dois, três, quatro, cinco, e os espaços entre elas. Um, dois, três, quatro. Na época, então, convencionou-se utilizar cada um desses quatro espaços para cada um desses quatro tambores da bateria. E, de baixo para cima, por ordem de tamanho. Do maior para o menor. Bombo, primeiro espaço. Surdo, segundo espaço. Caixa, terceiro espaço. E tom-tom, quarto espaço. Aí, o chimbal começou a ser escrito, substituindo a bola preta do símbolo, por um X apoiado no pentagrama, ok? Quando tocado com as mãos. E pendurado no pentagrama, quando tocado com os pés. E o prato numa linha suplementar superior, a primeira linha suplementar. De início, logo de cara, já foi estabelecido que os tambores seriam escritos para baixo, e o chimbal, tocado com a mão, e o prato, tocado com a mão também, seriam escritos para cima. O chimbal com o pé escrito para baixo, porque ele já estava embaixo do pentagrama. É uma exceção. Mas por que isso? Porque os tambores são instrumentos de marcação, vamos dizer assim. Certo? E são tambores, são de marcação, têm uma função musical definida dentro de ritmo, dentro do que a bateria faz. Então eles estão escritos para baixo. E a condução, seja com a mão ou seja no prato, escrita para cima. E os dois, essas duas áreas, esses dois componentes rítmicos, marcação e condução, lidos ao mesmo tempo. Ou daqui para cá, para quem está assistindo. Daqui para cá. Pois bem, com o passar do tempo, já na segunda metade do século passado, os bateristas começaram a usar muito o segundo tom-tom. E muita gente preferiu usar então esse tom-tom 2, já que considerando o tom-1, o tom-2 e o surdo, que na verdade eles são tomes de tamanhos diferentes, nos Estados Unidos eles são tomes. Lá o surdo não tem um nome separado. Ele é floor-tom ou low-tom. Tudo tom. Tom-tom. Então já que ele era o do meio, o tambor do meio, exceto o bomba e caixa, o tambor do meio, considerou-se então escrever esse tambor do meio, ou o tom-tom 2, na linha do meio, para ficar mais fácil até de guardar. Então, numa bateria convencional, como a gente tem hoje, o único tambor que é escrito numa linha é o tom-tom 2. E ele, muita gente, é claro que isso não é uma lei, não é uma regra, mas muita gente adotou usar, escrevê-lo na linha do meio, por ele ser o tambor do meio, dos três tambores da bateria, exceto o bomba e caixa. Ok? Mais pra frente, teve gente que começou a bolar alternativas para a escrita de bateria, como considerando mãos e pés. Ok? Por exemplo, tudo que é tocado com os pés, escrito pra baixo. E tudo que é tocado com as mãos, escrito pra cima. Então, bumbo e chimbal com o pé, escrito pra baixo. E os outros tambores e pratos, escritos pra cima. Tudo ao mesmo tempo. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa escrita, porque eu prefiro enxergar a escrita musical de uma maneira que seja fiel ao que o nosso instrumento faz. A responsabilidade musical que o nosso instrumento tem, que é fazer ritmo com notas que marcam e que conduzem. Então, as notas que marcam são escritas pra baixo, tambores, basicamente, e o chimbal com o pé. E as notas que conduzem, chimbal, pratos, escritas pra cima. Pessoalmente, eu acho que fica mais fácil até de entender a função de marcação e de condução dentro de uma música quando a bateria é escrita dessa maneira. Mas existem preferências, isso não é uma regra, não existe uma regra, uma lei que fala assim, a bateria tem que ser escrita desta maneira. Mas é bom que a gente entenda o surgimento dessa escrita, o desenvolvimento através da história, pra gente, quando pegar qualquer partitura, seja o primeiro caso que considera, o meu preferido, que considera marcação pra baixo, condução pra cima, ou o segundo caso que considera notas de pés pra baixo e notas de mãos pra cima, que a gente saiba ler, saiba se virar e saiba até escrever nesses dois modos diferentes, mas que são os principais utilizados hoje em dia. Certo? Independentemente de preferência, já ficou claro qual é a minha, é bom que a gente saiba como as coisas funcionam e quais são as opções que a gente tem. Inclusive pra conversar melhor até com outros músicos, maestros, arregimentadores, copistas, arranjadores, certo? Pra gente poder ser mais ativo e mais participante no mundo musical em geral e não meros percussionistas que não tem uma participação muito ativa no mundo fora do seu habitat percussivo, certo? A gente tem que começar a participar, então a gente tem que entender como tudo funciona musicalmente. Ok? Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês pesquisem mais sobre o que eu falei aí, tá? Eu vou colocar aí também alguns links de pesquisa na descrição do vídeo, mas façam a lição de casa e vão atrás. Procurem mais fontes por si mesmo, ok? A internet é uma ferramenta muito bacana, mas também é uma terra sem lei, certo? Cada um põe na internet o que quiser. Tem muito professor de bateria na internet, tem muita gente que se acha professor passando informações muitas vezes sem muito fundamento e tal. É importante que vocês façam uma pesquisa extensa pra vocês mesmos entenderem como as coisas funcionam, pra vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões, certo? Uma dica final, nunca confiem em um professor que ensina uma coisa e não te explica o porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma história. Tá entendendo? É importante que vocês entendam o porquê das coisas, como elas aconteceram através do tempo e como elas chegaram a ser o que são hoje, certo? Quando um professor fala pra você é assim e você pergunta por quê e ele fala é porque é assim. Tá furado isso aí, tá? Quem ensina tem uma responsabilidade muito grande, tá? E quando um professor chega a falar é assim por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, ele tá fundamentando a informação que ele tá te passando e aí esse cara é bacana. Tá bem? Um abraço e até a próxima. Saúde! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.